Por isso, por isso... Tu já viste o programa das festas? Tal coisa nunca se constou! Ah, mulher! Abseceu à mesma hora de adorar-me para o pai e despedir-me. Ah, mulher! Nem Tónica Reina, nem Maria Miguel, nada! Não sabia! Isto é bem que a gente pôs-te a morrer pelos rapazes! Eu não, mulher! Ai, não, olha! Para a gente, vamos! Graças a quem? Então, ainda seja uma mudança de jeito! É porque senão ainda se... Ai, calma! Olha! Canta-se aí! É! Um programa desta maneira! A porta está com os rapazes a quase a minha estreia! Oh! Oh! Estás mal da boca! Ah pá! É bem agora do dentista! Eu fui arrancar um doido e ele disse que estava morto! Canta-se dizia que estava morto! Não, não, não! Eu só estava bem vivo! Ele disse que queria pôr uma coroa! Mas eu já tenho que ter o outro dado! Ele disse que o senhor arranca esse dentista no meu óleo! É! Enfim, penta-nois! Só para gasto ali 50 euros, 10 minutos de trabalho! Ah, não! 50, não! Foi 70! É! E eu ainda disse, eu ainda disse ao dentista! É, senhor! O senhor não acha que é muito dinheiro para tanto tempo de trabalho? O senhor, o que é que ele disse? O senhor, o que é que ele disse? O senhor, o que é que ele disse? Ele disse, oh! O senhor se tinha deitido-se mais cedo e tínhamos demorado mais uns centenhar com calo doente! O senhor? O, o que disse? Tem deitido. Você disse que é um diabó! Estão há mais efe dedículo seis meses! Oi que é? Todos os meses 50 euros! Eu ia lá... estão lá! É- ох! Mas ele discKI mais assim! Olha o mesmo que vai mais 50 euros! Oh! O que é isso é? Chegou ao fim de um ano! Disse-me! Oh o senhor! Tô, desculpa! Todos os meses 50, todos os meses 50... Ó... Até parece que estou a pagar a prestaçãoOMGUVAD! Tompa, aí eu disse que estáis a pagar, mas é dum baganado! Hei, vintou-me doutor! Hei, vintou-me doutor, na famaã! Hei lá! Uhum, vintou-se post-out! Mostrando-me quando você não consegue Poxa! Vintou! Só é um todo bom! Vérbara, promete! Abre-lá, nas cenas de banheiros Vérbara, passei-me a tomar burte? Vérbara, vale-lá. Se calhar aqui, é por um felu emzuete para minha das agentes? Onde é que tá, então? Está no barco! Está no barco, não dá-lá. Olha, já está tudo preparado! A Taurala vai precisar! O fiscal mandou a treino de coito! Ei, gente! Para as parentes que este turma é a razão a rir ele! Puta! Parei que eu estou para a frente! Ei, peraí! Ei, peraí! Não está tudo douce! Eu sou para a frente! Cone saquei! Beba! Beba! A á 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 Deixa eu ir embora! Ficai maja! Segui, Cuí! É uma missa... Mas a gente só tem os dois dos gregalos! E aí estão a ver coisa mal parada! A gente não sabia! Ó, Laura, faz-se a pressão agora! Faz-se a pressão agora! Pssst ssss... É ó! O gás dos Pai Diá-Cos foi bom! Até parece que é um boi-tuncú! E vamos buscar a filhão, não? Já está a lana! Um boquinho! Não, vem aqui a lana, dois boquinhos! Não, vem aqui! Não! Não, vem aqui! Não, vem aqui! Já está... Não, vem aqui! Mas o que é que se passa aqui? Esta oficial é só para uma toda escola, mas calma já é a vodka. Ó, os músicos estão muito cansados, vão estiver toda a manhã de qua no ar. Ai, calma, é só o padroeiro da nossa freguesinha. Não há de outros dias que o padroeiro vem a um atorear? É, não há de outros dias que o padroeiro vem a um atorear? É, não há de outros. E não tem que ativar os muitos doentes para largar? Para largar-se a cama! Pura! Ó! 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 Os músicos estão tão ali! Aplausos 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 Eu tenho a ordem para o morto O que é que a gente lhe despedir desta taída? Vai ser limpo, vai ser limpo Claro sim Mas tem duas urnas agora, está aqui eles estão Aplausos Aplausos Oh morro, mas o que estou ficou mais mal tratar de amar Aplausos 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 Isto só tem um alado, não? Isto não, isto não é uma golfe, isto é coisa que sempre tem. Olha, olha o destino da rainha agora. Agora, agora? Agora, mano. Agora, 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 agora. O chefe, protogon, cura não, ai! O chefe, protogon, cura não, ai! O chefe, protogon, cura não, ai! O que é que é dançar? O que é que é dançar? Calma, calma, eu também faço ela, se eu envertermelam. Mas, olha, o que é que tu estás a fazer? Eu, estou chorando, mas como é? Na bolada, eu me foguei dislike, mas me comelo. Da fora... Ele está fome para lá queounds lá que if like me achar desão mo печim. Olha, tu a bon� no espelho, presso palmas, presso palmas! É bom! Tu a bon� no espelho, digamos que— O que é que é isso de fazer? Que é que a rapaz do The Di instagram to...? Apaga esta luz de ele, pensava! Mas como é que é que é assim de repente? Porque eu nunca o vejo a ser. Porque os olhos não vem e o coração não aceita. Ih, então não. Tua mãe já acordou? Ih, e que melas é a má? Eu já vi isso lá. Deixa-me lá, deixa-me lá. Deixa-me lá, deixa-me lá em casa. 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 Ih, Jesus! Dá-te a ver que é o que tu queres. É para os grudinhos que a gente gastámos em dinheiro que eu te deu. Ai, tanta gente. Não vou até topar a teta. O que é que é fácil? Eu não quero ficar aqui. Ah, tu não me chamaste? Tu, quando eu comprei um alvo de cincleta? Sim. Então pega-me-te lá em volta e chama-me uma amulosa para ti. AssobBar. Flıyorum. Sim.